O usuário do seu canal começou a gravar Não, e o pior é Me queimei tudo Não, sai daí, sai daí Não, não empurra não, filha da puta Ah, mano, espurrou, cara Não, de cada vez Você vai me derrubar Pera aí, Zé, o cara aí Tô me derrubando Caralho Você tá gravado, velho Vai empurrar alguém ali, não deu, cara Não, não, sai Na postura aí, um de cada vez Vai dar o que, vou me tumultuar mesmo Tumultua essa bagaça aí Vai, Zé Caralho Me empurrou, cara Não tem ninguém na rampa Não tem ninguém na rampa Não tem ninguém na rampa, me empurra não, caralho Caralho, velho Quem passou? Ah, é, mano, me empurrou Meu cavaco, mano Mas eu não vou te roubar Não, não Calma aí Calma aí Vai, mano Vai, Léo Vai, anda aí, mano Caralho 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 O Paulinho tá morrendo ali Não, não Calma Não, não Não cai não Não cai, velho Ah, ah, ah Vamos lá Não não Não, não empurra não Caralho Eu não empurro não, o caralho não, mano. Os caras tão empurrando aqui, cara. Não vai dar não. Não vai dar não. Caralho, nego. Pô, o dinheiro de pedra, nego. Ah, olha o meu, mano. Caralho. Não, não, não. Aí tem errado. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera, pera. Vai, ô, não. O cara tá louco, mano. O cara vai empurrando, velho. Caralho, você saindo. Olha o cavalo aqui. Pô, não empurra não, filha da puta. Caralho, cara. Que chique, tá louco. Pô, apisade aí, Hugo, caralho. Vai, vai, pode ir, pô. Pô, um de cada vez, tio. Calmei, mano. Vai, todo mundo, vai. Pera, todo mundo, vai. Postura, aê, todo mundo. Ó, acabaram a pedra lá. Aê, espera. Pera, espera. Isso, bonito. Pera aí, pera aí, não despece não. Não, pode ir, pode ir. É, porque o meu outro caminho é errado, tá louco, hein? Nossa, olha que montoeira, gente. Meu Deus. Não empurra não, mano. Não empurra não, velho. Olha lá, mano. Só no toquinho, só no toquinho. Só no toquinho. Não dá, dá, daqui. Tem que ser bem devagarzinho. Ah, mano. Voar. De onde, vagar? Não empurra não, ó. Ô, vi da louco. Ô, vi da louco. Não empurra não, vi da louco. Não, vou dar o papo vai. Vai, velho. Eu vou penetrar o orificio anal de quem me empurra, velho. Calma, calma, calma. Que força. Não, eu já caí, eu já caí. Ah, calma. Vagulho, olha. Caralho. Isso daí, olha lá, olha lá O Destrói sai empurrando todo mundo, cara Passei, passei Passou? Vai um de cada vez Não, não empurra não, hoje não Tem a moral? Bora dar like na live aí O moleque filha da puta, não empurra não, arrumado Passou, eu acho Passou nas pedras, Victor? Caramba Os caras estão empurrando, velho Mano, os caras Comboza preta aí, mancada, carai Comboza preta Ô, Léo Pera aí, pera aí, meu Saiu mais burrando Vai, Léo Sujo É uma caba, burra Não, não, não dá pra passar essa corrida, não Não dá, não dá, não dá Não dá Passei, caralho Olha lá Aê, tio Zeto Olha lá Pera aí, Léo Vai, vai empurrar todo mundo Vai, vai empurrar todo mundo aí Vai, Cavaco Vai, Cavaco Ah, mano, não dá, velho O Cavaco tá indo, mano Olha lá Lá em cima, olha lá o Cavaco O Cavaco, olha lá Você cai, seu filho é da puta Ele me deu algum Aí, Léo Não, não, não Ah, mano Salve Matrix Galera, salve em Pageral Estamos juntos, hein Vai Vai, agora vai Viadão, tem Manda salve Matrix Agora vai Agora vai Vamos empurrar Pageral, galera Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ô, Léo Não, não Vai devagarzinho, hein Ô, filho da louça Vai devagarzinho Vai devagarzinho Pera aí, eu tô indo Ô, me empurra não, meu Nossa, combosa Balsa vermelha, preta aí, mano Quem que tá com a combosa preta? Quem que tá com essa merda, hein? O cara sai Não, o cara sai Parece que tá empurrando Tudo Parece que ele dá louco Olha lá Ah, é mal Ah, não, mano Meu Deus, mano Nossa senhora Meu Deus, cara Alguém já fez isso, mano Alguém já fez Passou Alguém passou nas pedras lá Alguém passou nas pedras lá? Tá eu Alguém passou nas pedras lá? Eu tô na pedra Ah, mano Eu tô na pedra Ah, não Meu garro tá caindo Não, não, não Eu vou deixar Sobremolir Galera, vou conseguir agora Tô vendo o salve aí de geral Aí, hein Não, não empurra não Não, não Não, teu filho da mãe Que tá me empurrando, mano Caralho Ô, joão Ô, louco, mano Ai, consegui Não, conseguiu nada Eu tô chegando aí pra empurrar você Ai, ai, ai Tô me empurrando mesmo Tô me empurrando mesmo Agora Tô me empurrando Aquela combosa preta Tem que tirar Tem que tirar essa combosa preta, cara Ele tá empurrando todo mundo Ah, me jogou Ah, passou Não, não, não Calma, calma Minha tia aparece a pet daqui Do Scooby-Doo Calma, vamos Ó, devagar, mano Não apavora, não Vai, mano Combosa vermelha Vai, puxa Calma aí, vermelhinho Calma aí, vermelhinho Vai, mano Olha lá, mano Vai Vai, amarelinha Vermelhinho Vai, mano Olha o zero Não, não, não O Cavaco Não empurra, não O Cavaco Não sou eu É o Cavaco Tá empurrando O cara Vermelhinho Agora eu vou empurrar todo mundo Ai, que se foda Primeiro vai ser Passei Pô, mano Quem quer vermelhinho? Não Tem o Léo de vermelho E outro moleque Aí, ó Felipe Aí, ó Ó, o Noto Não sei o que Game tá empurrando aqui Aí, caralho Não empurra não Vai, caralho Vai, sai daqui, ó Pera aí Filha da puta, tio Ah, mano Não, 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 não Gente, como é que passa Não, não empurra não Tem que ir devagar Só no toquinho Só no toquinho Olha esse emprego Ah, mano O pessoal é muito suio Tá reclamando das piadas? Ah, o Pequinho voltou Filha da puta Tem que ir dar em duas festas de madeira O Léo Oi Devagarzinho, hein Sem usar o manjolo, hein Vai, Léo Vai, Léo Isso, vai, vai, vai Todo mundo Aê, aê Rapaz Explodiu tudo Tá pegando fogo, bicho Toma no ju, caralho Caralho Não, não, não Vou te derrubar, hein Zé Vai lá Pera aí, João Pelo amor de Deus, João Vai, vai Pelo amor de Deus, João Vai devagar Vai devagar Fox Victor lá caiu Não, mano O Cássio e o Bulls aqui Tá empurrando aqui Ah, não acredito Ô, para aí, mano Eu caí Caramba Ó, o cara fica Ó, o cara fica Bem pirocado Aqui Olha, mano Viva Foda aí Fala, mano Nossa, mano Esse Cássio Filha da puta Nossa Eu botou muito lá Nossa, velho Olha o que é Cássio Véio Fala pra mim Que vocês estão gravando isso, gente Tá, tá tudo gravado aqui Eu tô gravando Tá bom, bom, bom Mano Olha só Não, vai Vai descer Pera aí Vai descer Filha da mãe Não, vai descer Pera aí Não vai organizar o carro Ah, mano Cara, é tanta Kombi Eu nunca vi tanta Kombi junto, cara Mano Esse servicinho aqui Pode ter certeza O Kroos vai querer gravar Eu não vi Toma, vai Desce Aê Ganhei um ponto Ganhei um ponto Ganhei um ponto Pô, quem que tá em primeiro? Quem que tá em primeiro? Fez uma corrida boa Primeiro é o zero Manda ele dar um salve pra mim lá, hein, Cavalho Na moral Porra nenhuma Pava o seu c... Salve o caralho Pera aí Pera aí Não, não Não, não Não, não O Fox Não Aqui já deu Nossa, cara Ó o zero lá Deu não, agora zero A sopra com o zero vai cair Passou Não, não empurra não, pretinho Filha da puta Aí, aí Não empurra não, cara Não empurra não, cara O cara tá empurrando aqui, cara Filha da puta O cara tá empurrando Nossa, cai Vai Vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, caramba, velho Aí, eu vou fazer a corrida do mundinho, velho Na moral É o verdinho aqui A corrida de quem? Caralho Você pundiu Não fala, vai Vai Fala a boca Eu não te perguntei porra nenhuma Vai se f... Meu caralho É Vai, vai, mano Vai, porra aí, mano Vai, porra aí Todo mundo me perseguindo aqui Tem jato Tem ironwood Que ferro Que ferro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu É um monte de ferro E agora, só cair, zero? Ah, cai aqui pra você vir Ai, mano, quase Cai Não Salve pra geral Muito obrigado Caramba, velho Quase dois mil likes Galera, não deixou o like na live ainda Deixa o like na live aí Tem a moral? Ô, Cavaco Ah, mano Eu não consigo passar, velho Ô, Cavaco Você é ruivo? O rapaz tá perguntando na live O saco O cara tá empurrando aqui geral Vai Vai Cara, os caras vão me matar Os caras vão me matar aqui Ô, o cara tá empurrando aqui atrás, mano Vai Pronto, caiu Ô, o cara tá empurrando aqui Eu tô metendo o rei aqui O cara não cai, mano Olha lá, Caio Vai, mano Para, mano Olha aí, velho Oi, o cara me currou Ah, velho É o Leo, mano Oi, o Leo, cara Que sujo, mano Ah, não Olha o Leo, cara Nossa, velho Andar de combosa no FortiSan Ah, não, velho Como você vai fazer isso? Posso? Olha, olha, olha O Jeep veio no Drift pra cima de mim, cara Mano, você é louco Olha lá, helicóptero Tá vindo, cara Olha, olha, olha Leo Tá todo mundo Nem só nós brigando aqui atrás Assim, não Eita, eita Tá fazendo o que? Pera aí, cara O cara tá empurrando aqui É o Leo Não, tô o cara empurrando aqui atrás, mano Caralho Que mal que serviço maneiro, velho Não, não é não O cara tá empurrando aqui atrás A verdinha, mano Ah, tô louco, mano Caralho Que merda, velho Não, mano Essa corrida aqui Olha, eu vou falar pro seu Olha Cara, eu vou ter que restaurar, velho Não, não, não Não, não Olha o cara empurrando O cara pegou em bala aqui Ah, não, mano Caralho, só me pra geral, hein Tamo junto aí Muito obrigado Ah, não Cai Ficou de olho nos comentários Ah, mano Eu tenho que pegar os bagulhos aí, mano Essa aqui não é de Deus Nossa, essa corrida Nossa, essa corrida aqui Ela é rápida Que dá até gosto Não, mano O cara dando ré aqui, mano E o Léo empurrando o outro da ré Ô, Léo, devagar Léo, é só eu ser, Léo Vamos acreditar, Léo Devagar Devagar Sem empurrar, Léo Sem empurrar Sem empurrar, Léo Não, Léo Ô, Léo Léo Vamos acreditar que nós não vai cair, porra Caiu Os caras que já estarão perdoado Ah, mano Ô, louco, velho Ah, é, Léo? Ô, Léo Espera aí, Léo Rio de Janeiro Mais conjunto Caralho Você restaura Não perde a polícia, não, gente Não, é pra sempre Já era Já tentei Acho que é a primeira Essa corrida Não dá pra passar, não, mano Não dá, não Não dá, porra Se tem ele no bagulho, ó Não, mas se não tiver Tem que diminuir o espaço aqui Ah, o outro foi de ré O outro quis dar de vida louca Porra, mano Os caras atiram, velho Cara, você não tem noção, cara Mas a quantidade de polícia Cara, eu tô... É a sua arte Meu Deus, foi um parê Todo mundo, cara Mas atrás de perua, cara Como é que faz isso aí? Ah, velho, a minha Kombi não vai, cara Ah, vão me matar, velho Ô, Léo, Léo, Léo Isso, Léo Isso, Léo Ô, vida louca Vai aí, vai devagar Vai devagar, Léo Não, sem empurrar Não foi empurrar Ô, Léo, caiu empurradinho aí Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Não empurrar não Obrigadeira aí, hein Vai, destrói Vai, foi desesperado você passar Vai, demora Nossa, mano, não vai Pera aí, eu vou dar ré Ai, que viatura do satanás Aí, aí, aí Repassei Tem que ter um dorme sujo pra empurrar a gente Ô, dorme sujo do cara Ai, cara Vocês acham que essa pedra aí é difícil? Vocês não viram nada Ô, louco, mano Cara, olha que desgrama, velho Não, não vai, não Não acredito, cara Eu caí, velho Não, não é pedra já, cara Não, eu nem passei a primeira parte aí Como é que passa na pedra, velho? Mano, eu nem passei a melhor parte, cara Ele vai só no toquinho É Vai lá Mano, eu tô só esperando Seria eu Não, velho Zero, eu quase... Deixa eu ver Zero Eu vou em primeira pessoa Mano, tem um presente pra você Para, mano Não, eu terminei também Não, eu terminei só o Hugo, cara Que sujo Caralho Terminei Pera aí Caralho, que da hora, velho Puta que o pariu Ah, mano, não, não dá, não A nova doida do Tchan é o Cavaco Daí, ó Tu fez progressiva Cavaco é o Azagal O Azagal é legal, cara Eu gosto do trompo do Azagal Ô, tá, sem desistir, gente Deixa eu ver aqui o Vidalogo Ah, mano, tu tá tudo com o Turma, ó Não, peraí Peraí Nossa de filha da puta, velho Ai, ai, quase, mano Ah, velho, você é louco, mano Cavaco, pede pro Caio fazer uma macumba E nascer cabelo Então, galera Macumba pra coisas impossíveis Vai, vida louca Eu tô atrás de você Bem devagarzinho Não vou... Já inserou a cafeca hoje, já? Calma nessa pedra Aí, tem um cara aí me empurrando Aqui, ó O verdinho aqui, ó O verdinho chegou Porque chegou desloçando aqui, mano O Zéu gravou essa corrida Você é louco Ai, ai, você caiu Ai, o Léo, o Léo, o Léo Calma aí, Calma aí, Léo O Léo, agora eu não pego empurro, vai Vai É o Danilo aqui atrás, aqui, ó Ai, mano, o outro deu rei, mano Os caras tá indo embora lá na frente Não, os caras já passou a corrida, já Os caras já passou a corrida É, isso aí tem que ir pra cabeça aqui Uns voando o outro Galera, salve pra geral, hein Tamo junto Vai, vai, vai Deixa esse cara passar aqui Vamos lá, devagarzinho Caralho, o Léo tem muito sujo Topa, devagar aí Vai, devagar aí, devagar aí Nossa, velho Devagar Vamos lá, mano Ô, os caras não Ô, o cara fica apavorando aqui Não, não Sai, sai Sai, ô vacilão O cara fica dando ré aqui, mano Espera aí Galera, salve pra geral É, nós tamo junto 1.830, 1.840 pessoas assistindo 2.800 likes Galera, na moral Por que tá dando caminho errado? Vocês são foda, hein Vocês são foda, muito obrigado Foi, era isso aí, cavalo Aí, ó Que agora tá com o microfone focado na bunda aí, velho Mano, essa pedra aqui é um capeta pra passar, velho O Twitter de geral tá aí Ô, obrigado Tá feio, mano Faz os favor aí pra mim, Zé Rapidão Não cai não, por favor Pode falar Vou te mandar telemusica Se tu me disse que tem direito, eu tô foda-se Tem direito, eu tô foda-se Pô Ai, vai, não cai não Cara Nossa, sai que apavoro, velho Ai, passei, mano Até que enfim Galera, salve pra geral, hein Empurra não, mano Empurra não Be patient Alguém vai passar ela aí Pra nós Não Eu queria que vocês tenham Logo É, então Pra tomar o INC Logo que acabar Esse sofrimento Galera, ó Geral, dá um F5 na live Eu atualizei ali embaixo, ó O Twitter dessa galera todinha Tá aí na descrição Sigam eles Oh yeah Não esqueçam Manda lá a montagem Domingão do Carecão E eu vou pro Twitter ver o que que está acontecendo Tamo junto Fizeram aqui, ó Domingão do Carecão Gostei Que que é isso aqui? Gostei Fizeram aqui de Megamente Gostei Megamente aí sim? Ah, mano Me fizeram aqui de Bodybuilder Porra Fizeram não Galera, fizeram Galera, ó Eita, me fizeram aqui de lutador de sumo Nossa, cara, é muito caro aqui, mano Cadê? Vem que não pode, né? Galera, ó Geral, mandando as montagens lá no Twitter Mandando a montagem aqui do Cross assistindo a minha live Eu gostei Cross assistindo a minha live Tinha que ser aquela cara dele quando ele parou a live foi no banheiro Mano Nossa, aquilo foi sensacional Foi melancho da live